Boa tarde galera, aqui quem está falando é o Adelício Júnior da cidade de Pintópolis Estamos aí com a vaquinha guerreira Graças a Deus ela está bem melhor Levantando sozinha, está comendo, sarando os ferimentos Para quem já tem acompanhado o nosso trabalho Intentar salvar ela Sabe da nossa história Ela está bem melhor, levantando só Guardar agora só por ela mesmo O organismo dela reagir Colocamos um capinho aqui para ela Capinho colônia, cortei bastante capinho Joguei para ela com medo do ocorrer do dia Aí eu optei por estar cortando o capinho Colocando entre duas ganchas aqui Duas arvorezinhas Como vocês podem estar vendo Essas duas arvorezinhas aqui Essa de lá E essa outra Eu venho e coloco o capinho Tem dois sacos de capinho Tá vendo Os dois sacos aí Aí eu amarro eles com a ponta para cima Para simular o capinho na manga Aí ela Fica com a moitona alta E ela Senta o carcete E aí Incentivando ela a comer Para melhorar Se Deus quiser logo logo ela está sarada Se você gostou do nosso vídeo Curta, compartilha Se inscreve no nosso canal aí E acione o sininho aí Para toda vez que eu postar um vídeo novo O YouTube entende que você gostou do nosso conteúdo Aí esse vídeo pode ser Indicado para outras pessoas Se você gostou Curta e compartilha Se inscreve no nosso canal aí Para dar aquela força E aí E aí E aí E aí E aí